Um corpo do senhor Antônio Vanderlei Vieira foi encontrado ontem na região do Jardim Colúmbia, mais especificamente na casa dele. Um cidadão de aproximadamente uns 50 anos de idade foi encontrado dentro do banheiro de sua residência. A casa, localizada na rua Procópio Ferreira, no Jardim Colúmbia, zona oeste da cidade. Sabe onde é a Colúmbia? Atrás ali da Confepar, atrás ali da Avenida Arthur Thomas, atrás dos Correios. Naquela região ali, tá? Ali é que infelizmente os vizinhos sentiram um odor diferente, sentiram um cheiro diferente e foram verificar o que é que tinha dentro daquela casa. Encontraram, acharam, viram pelas frestas que o senhor estava morto dentro do banheiro. David, este homem foi encontrado morto aqui na residência dele, porém tem aí os animais, né? E você, como defensor dos animais, veio aqui para resgatar esses bichos aí, né? É, foi uma solicitação feita pelos moradores, né? E alguns órgãos públicos também que entram em contato com a gente perante essa situação. E na residência, haviam dois animais presos numa gaiola minúscula, né? Uma situação totalmente insalubre, uma situação totalmente de maus tratos. A gente não tem como explicar e entender o porquê dessa situação. O que deu para perceber no primeiro momento ali, que esse senhor era um acumulador de objeto, de lixo, um ambiente totalmente insalubre. Dois numa gaiola e um que deu muito trabalho para pegar. A gente ficou um pouco mais de uma hora tentando pegar esse animal aqui no quintal, devido ao mato muito alto, ao lixo, né? No quintal, mas no final deu tudo certo. Agora você vai encaminhar esses bichos aí para algum lugar. É, eles ficam com o molero temporário, né? Lembrando que eles vão passar aí para o atendimento veterinário. Na sequência, eles ficarão disponíveis para adoção responsável. Lembrando que esse trabalho, só é possível continuar ele, porque a gente precisa doar esses animais responsavelmente. Ou seja, quem está adotando tem que ter consciência de estar adotando uma vida, que é um animal que vive em média 10 a 15 anos. Então consulte essa consciência, consulte o seu bolso. O animal lhe dá sim gasto, dá trabalho. Então você tem que entender que você não está adotando um objeto, você está adotando um animal que é uma vida. É uma denúncia já antiga, uma situação recorrente aqui. Nossa equipe já esteve no local, os animais estavam presos em correntes curtas aqui nessa casa. E dessa vez aqui a gente chegou e presenciou ali os animais numa gaiola minúscula, né? Então é uma situação lamentável. A gente lamenta pela vida desse senhor também, a gente não sabe realmente o que aconteceu com ele, se foi um mau súbito, se foi um crime. Não dá para saber, isso fica a critério da polícia, óbvio. Mas o nosso papel foi cumprido aí, que era resgatar os animais.